E a personalidade carioca mais importante do Rio de Janeiro Luxo, cores, glamour, carnaval Pois é, ensinamos o aniversário da querida Isabelida dos Patins O programa Gente Carioca comparece hoje aos 70 anos Dessa figura carioquíssima Gente Carioca, se não colocá-la no ar, é uma falha, é um erro Porque Isabelida dos Patins é a maior carioca do Rio de Janeiro É o nosso símbolo do carnaval, do folclore, do turismo Essa é Isabelida dos Patins Viemos hoje prestigiar esse grande aniversário Boa noite, gente carioca entrando nessa casa capelinha maravilhosa Dessa pessoa sensacional Que é o símbolo do nosso programa Isabelida dos Patins é o símbolo de Gente Carioca Amor Ai, arrepiada Estou feliz aqui, que bom Conserva aqui a golinha dele Olha, pra você a viatura Eu quero que eu estou super feliz Porque essa moça aqui Chegou agora a tarde De João Pessoa Essa menina Que não é uma qualquer Ela fez um documentário da Isabelida dos Patins Em breve você vai encontrar em Gente Carioca Em toda esta loja Em todo o Brasil Germana, muitíssimo obrigado Que não vai dizer o time Bem, não sei se vou ter que pagar a passagem de volta Eu sei que ela chegou Agora a volta, não sei Tem gente de Xerém Que veio em cima de um burro Não sei o que Eu tenho que dar comida pro burro Pode uma coisa dessa? Amado Obrigado Olha, Reski Muito obrigado pelo carinho Porque tudo que acontece no Rio Acontece aqui Na Gente Carioca Agora você imagina Poder entrevistar hoje Isabelita dos Patins Não é Isabelita O Jorge Que é o cavalo da Isabelita Te mete É que está fazendo 70 anos Eu ainda tenho um corpinho de 30 Uma carinha de 25 E as pernas que abalaram Paris Te mete, meu bem E estou muito feliz Porque o principal é estar de bem com a vida O que é uma Dragon Queen? Uma Dragon Queen é um personagem Que vai ao evento levar alegria Então eu fico muito feliz Muito gratificante E você é um amigo de milhões e milhões de anos Entre parênteses Eu quero chamar alguém Que é gente carioca Tem a cara do Rio Que você conhece muito bem Olha quem está lá no cantinho Chuchu Maravilha Por gentileza Maravilha Nossa Carmen Miranda Lindíssima Chuchu Maravilha Quem é Isabelita dos Patins Para você? Isabelita é um ícone Da alegria Da alegria da festa É a cara do Rio de Janeiro É uma pessoa iluminada Maravilhosa Ela chega arrasando sempre E é uma alegria É uma característica própria dela Chegar já fazendo a festa Não conheço ninguém que não aplauda Isabelita Que não ama Isabelita Você conhece ela há quantos anos? Há muitos anos Eu também A banda de Ipanema Há muitos anos que eu conheço Isabelita E sempre a mesma coisa Cada vez evoluindo mais Cada vez mais bonita Esse ano Eu fui convidada para sair na Mangueira Eu vim na Mangueira Com uma alegria dela Em cima no carro Do lado dela Foi uma alegria tão grande Um orgulho De ter vindo com ela Na avenida Desfilando pela Mangueira Foi um orgulho muito grande Ser amiga de Isabelita é um luxo Bom, o Jande de Caja É cliente, freguesa, sócia Já roubou meu emprego Bucu Patrão está aí hoje Oi querido, tudo bom? Prazer em novo estar aqui Falando com gente de Carioca Que saudade Quanto tempo, né? Que eu não falo Eu, hein? Preciso aparecer mais nesse programa E aqui no aniversário Da nossa querida amiga Isabelita dos Patins Que eu venho sempre Sempre que eu posso Estou sempre prestigiando Porque a Isabelita Ela faz parte da gente, né? Ela é uma alegria total Onde ela chega É uma grande amiga De muitos anos Então é muito bom Prestigiar quem prestigia a gente Uma pessoa que sempre Me prestigiou Me tratou com muito carinho E nós precisamos disso, né? De muito carinho Dar carinho E nesse aniversário Da Isabelita É muito gostoso Que você reencontra Pessoas que você não vê Há muito tempo, né? Isso é muito bom Meu artístico Todo presente Isso é ótimo Jane, quando volta As Divinas Divas? Não volta mais As Divinas Divas Porque você sabe Que algumas faleceram Eu agora estou com um projeto Uma Divina Diva E convidadas É um projeto Que eu devo estrear Estou ainda Em negociação Mas em breve Estarei em cena Com esse projeto Que eu já viajei Estive em Maceió No Teatro de Odoro E foi um sucesso E eu quero viajar Com esse projeto Porque é uma Divina Diva E convidadas Eu viajo E trabalho Com os artistas do local, né? Então não tem gasto Isso é importantíssimo E dou oportunidade Para os artistas do local Para se apresentarem Mostrar o seu talento E eu acho muito legal Beijão Você é sempre gente carioca Beijo Pode ser mais Beijo E Otávio Vai me bater Meu marido está ótimo Não tem ciúme de mim, não Pois é Marido que, olha Casou com um artista Meu amor Não pode ter ciúme Os dois nossos amigos Queridos amigos Vão se casar agora Dia primeiro Oficialmente, não é isso? É verdade Há quantos anos Está a ligação de você? Nós estamos juntos Desde 98 Há 28 anos E agora resolvemos fazer Transformar a nossa união estável De alguns anos Em união civil Porque foi permitido Começou a ter Aí nós resolvemos fazer isso Transformar a nossa união estável Em união civil E vamos fazer isso No dia primeiro De agosto Numa confraternização Com amigos No restaurante Em Copacabana E vamos Estamos lá esperando Todos Para nos abraçar E a gente festejar Com todo mundo Esse momento alegre Feliz E também dizer que É uma coisa Muito interessante A gente conseguir fazer isso No Brasil Que nunca teve Essa oportunidade E agora Com todos os preconceitos Que ainda existem Ainda Quer dizer Temos essa Essa abertura Essa permissão Vamos dizer assim De fazer o casamento civil Como qualquer pessoa Como qualquer pessoa Vocês moram juntos Moramos Moramos Essa união estável Para os nossos Existem dois anos Três anos Já vira casamento Vira ligação Como é que Não Você pode Continuar para sempre Como com a união estável Você pode Transformá-la em união civil É sua opção Queria transformá-la Porque foi o que a gente fez Porque a união civil Dá mais Digamos assim Dá mais garantias Aos parceiros Em real É como um casamento No civil É um casamento mesmo Civil normal No cartório Com todas as garantias A gente está pensando Em adotar uma criança? Não, não Adotar não A gente gosta de viajar A gente gosta de ter Nossa vida independente Aí o filho sempre Acaba de repente Deixando você Um pouco Presa As situações Não é o que a gente quer Eu gosto de sair muito à noite É, você vê Tinha que ter uma verdadeira Legião de governantas Babá Piança É verdade Se fala babá Fala É babá Frauline Governantas Verdade É isso aí Dia 1º de agosto 1º de agosto Às 19 horas No Ginger Mammut De figas Restaurante Rua Tonelheiro 217 Horário Às 19 horas Isabelita Quem é para vocês? Isabelita É uma pessoa Maravilhosa Do carnaval Ícone Pessoa querida Amiga Gostamos muito Isabelita Para mim É o carnaval É o Rio de Janeiro É uma embaixadora Do Rio de Janeiro Para que tenha Sei lá Bastante alegria As pessoas vejam O Rio de Janeiro Com bons olhos Já que está tão Denegrida a imagem Ela realmente Traz essa alegria Que a gente precisa Tanto Na cidade É isso aí Isabelita dos Patis É nossa irmã É nossa gente carioca Música Nossa Fernando Isabelita Para mim É um ser humano Maravilhoso Conheço a Isabelita Nós estamos fazendo Sabe quantos anos? 15 anos Nós estamos debutando 15 anos de amizade Isabelita É um ser humano Maravilhoso Uma pessoa batalhadora Uma pessoa guerreira E eu estou aqui Na festa dela Desejo a Isabelita Muito sucesso Muitos anos de vida Que você Essa pessoa maravilhosa Continue sendo Esse ser humano Maravilhoso Isabelita Um beijo Eu sou muito feliz Eu sou muito grato Por ser teu amigo Fica com Deus Um beijão para você Olha Isabelita dos Patis É um É um ícone Da atualidade A melhor E maior Conhecida Drag Que nós temos No Brasil Uma pessoa Extremamente simpática Altamente popular Né Divina É uma diva Você sai com ela Às vezes? Saio Já saí várias vezes Eu adoro Estar com ela Até que horas? Eu já ofereci Para ela O apartamento De Paris Onde ela ficou Hospedada E se divertiu Muito Você tem viajado Muito? Sim Esse ano Já foi Nosso Brasil Em relação lá fora O que você acha? O nosso Brasil É difícil Porque as informações Que são passadas Apesar de ser reais Apesar de ser reais Mas denigre muito A imagem Do nosso Brasil Entendeu? E denigre Através Do grupo superior Da primeira camada Que são os nossos políticos Congresso Senado Tudo A corrupção A corrupção A violência Tudo São derivados De falta De escola De falta De segurança De falta De saúde Então Isso cria Um tumulto Nacional Como estamos passando Viva Isabelita do Patins Em grande estilo Camille Caça Estrela Jet Set International Camille você é muito ligada A Isabelita Nós todos somos Quantos anos Você é amiga dela? Ih Desde que ela começou 50 anos Você ajudou A montagem dela Não? O estilo dela? Todas nós A gente Nós Todos damos Palpite A vida inteira Entendeu? Quer dizer No início E aí ela foi E criou O estilo dela Entendeu? Um patrimônio Patrimônio nacional Isabelita Podia deixar De vir Prestigiá-la E você é uma diva Uma das divinas divas Quando é que vocês voltam? Mais uma vez Pelo menos A Jane Que é a produtora Eu não sei Em setembro Parece que ela Quer fazer um show No Baden-Pau Talvez a gente Vá pra lá Você fala Rival ou Baden-Pau Alterna Rival ou Baden-Pau O importante de você Que ela faz a comediante E a chiquérrima No final Sempre Você faz as duas coisas Ah Eu boto o pé no chão E falo O que está acontecendo Faço um protesto Isso tudo com graça Entendeu? Faço a comédia Falando a verdade E gritando aquilo Que o povo gostaria de gritar Entendeu? E depois eu venho Em cinco minutos Chique Um glamour Coisa que quase não existe mais hoje O glamour acabou O glamour Acho que o glamour Continuou Nas trans E é isso aí Você é sempre elegante Seu terninho Vou mostrar o figurino Ela é sempre elegante Camila Obrigado E é isso aí Você é gente carioca Sempre Temos que agradecer a Deus Temos que agradecer a Deus Por esse prestígio Até hoje Estamos aí Obrigado 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 Hoje no jornal De grande circulação Falou muito bem do seu espetáculo Exatamente Luiz Gama Uma voz pela liberdade A gente está há dois anos e meio Aliás É Dois anos e meio Desculpe Já fazendo E ainda a gente vai Em festivais Em temporadas Em teatro Modéstia a parte A ser um grande sucesso E é isso Estou feliz Por estar tratando Trazendo à tona A história de Luiz Gama Esse herói nacional Pouquíssimo conhecido Isso é uma felicidade Através do nosso trabalho A gente poder trazer História Trazer a nossa Ancestralidade à tona Não é isso Fernando? Além de você ter que colaborar Muito com o satélite Do sindicato Os artistas Técnicos da Guarabara Rio de Janeiro E você é nosso colega Da direção Do sindicato Também Tem sempre muitos problemas E ajudar os outros Que estão precisando muito A quem quer entrar na carreira E dizer não Né A Essa Passar a ré Nesse lance De tirar o nosso Nosso documento Nosso registro Essa coisa vergonhosa Que está acalmado Por enquanto Esperamos Que fiquem quietos E não mexam com a gente Felizmente O registro profissional É fundamental Conhecimento A pessoa está gabaritada Tem um registro Para exercer Ter o direito De exercer a sua produção Nada mais Justo É uma conquista Que a gente não pode deixar De Tê-la para sempre É isso aí E tê-la para sempre Tem que ser Isabelita dos Patins Isabelita dos Patins Tê-la para sempre Dê a ela Muita felicidade Muita saúde Sucesso Mais ainda Essa pessoa incrível Além de uma Performática Uma artista Ela tem um coração Muito generoso Faz trabalhos sociais E a gente tem mais É que aplaudir E agradecer Não é isso? É isso aí Vamos em frente Que ainda tem mais gente Para conversar A gente tem mais gente A gente tem mais gente Devolvi Suas cartas Mamorosas E ajudas Deixas Isabelita é uma querida amiga E ela é minha cliente E eu conheço Isabelita Há mais de 20 anos Eu cuido do direito de imagem Da carreira dela Uma querida amiga De longa data A quem eu tenho o maior carinho E como sempre Estamos aqui Em Vila Isabel Prestigiando O seu aniversário Conversar com a Conceição É um prazer De muitos anos A gente se acompanha Há muitos anos Ela escreve Cada coisa linda Para mim No Facebook Para os amigos Isso é muito bonito Eu te amo De muitos anos Não é de agora Você Não gosta de aparecer Muito nas câmaras Por quê? Linda desse jeito Pois é Eu Deixo para sua filha E para a neta Não é Fica para ela Divide É O sucesso é delas Bom Tem que divulgar para o público Ela é a mãe da nossa querida Monique Evans Que fez um sucesso O nosso diretor Colocou ela Colocou ela uma vez E ela represou duas vezes Monique Evans A entrevista Olha Do hotel Com a cabana para o hotel Mas ela está bonita Até hoje Linda E também Monique Tem jogo de cintura Ela tem talento Nasceu para isso É Ela nasceu para isso Agora uma coisa Você é aquela Mãe avó severa Não 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 Liberal Eu sou Amo o que elas fazem Monique Guerreira Sempre lutando pela Sabe para fazer o que ela gosta O que ela gosta realmente E agora a Bárbara Bárbara lindinha também E está fazendo Aliás Monique está aprendendo agora A lutar boxe E hoje ela fez Deu uma entrevista para a Bárbara Então Então E a Bárbara mostrando O que Tem a família de diferente Então Não sei Talvez ela chegue até aqui Quem é a Isabelita dos Patins para você? Isabelita dos Patins É uma amiga De muitos anos Todos os aniversários Dos meus netos Isabelita estava presente E Então Eu me acostumei A mais Isabelita E Ela estava sempre por perto É uma grande amiga E você é minha grande amiga nossa E você é gente carioca Bom Conversar com a Dery Fátima É uma amizade Como de muita gente aqui É uma amizade de muitos anos E de Isabelita dos Patins Que é amiga nossa Desde não sei quando Quantos anos? Desde sempre Exatamente Desde sempre Maravilhosa Com esse aniversário Com os amigos todos presentes Hoje é uma noite assim Mágica E ela está curtindo a minha Ela está muito feliz E a gente por ela também Né Fernando? Quando eu conheci o Jorge Iglesias A minha mãezinha estava lá Ele foi no meu prédio Ele tinha uma amiga lá Aí no elevador Ele falou quem ele era Aí ele foi lá em casa Ficou conversando com a minha mãe A tarde inteira Olha que loucura Ele nunca tinha visto Ele de Jorge Naquela época Eu sei Eu sei Outra pessoa Quando está caráter Conhecem pela voz Claro Que a voz é bem conhecida Mas quando está caráter O pessoal não conhece não Está viajando ou você é nossa agora? Só por mais um mês Onde você vai agora? Eu vou para Nova York Agora em setembro Vamos embora Está frio lá? Não Frio mesmo Lá para final de novembro Dezembro Janeiro Tem até nevasca De vez em quando Mas vai estar Bem agradável o clima O marido é o mesmo Eu estou vendo 40 anos Gente que maravilha Dá uma gostosa O marido que aguenta tudo isso É o Mercedo Tudo isso Dá uma boa noite Boa noite Fernando Tudo bem? Sem vergonha Isabelita de Patins Quem é para você? É um ícone aqui no Rio de Janeiro É a pessoa É a celebridade mesmo A gente gosta muito dela Legal Obrigado É uma querida É uma amada Ela é tudo de bom Acima de tudo Que Deus nos abençoe Sempre E a vocês também Beijo mil E precisa mais? Lorna Quem é Isabelita para você? Para mim a Isabelita É o símbolo do Rio Ela é alegria Ela é carnaval Ela é todas as coisas boas Que tem no Rio de Janeiro Quando você olha a Isabelita Você esquece que o Rio de Janeiro Está tão violento Você vê o Rio de Janeiro Como ele realmente é Uma cidade maravilhosa Com uma pessoa maravilhosa E a Isabelita é exatamente isso Ela diz que quando ela era pequena Ela tinha o sonho de vir para o Brasil Ela se sentia já carioca e brasileira E ela realmente é uma figura muito carioca E é uma figura alegre Eu adoro vê-la sempre Porque ela sempre Sempre tem uma piada engraçada Sempre tem uma coisa engraçada a dizer E é uma pessoa que ama a vida E isso é muito importante Parabéns Isabelita dos Patins Não só hoje como sempre Ter ela no Rio de Janeiro É como ter o sol todo dia de manhã Um beijo Isabelita dos Patins De simplesmente Essa faxineira da arte Que é Lorna Washington Samanta Lucardi Amiga nossa de vários shows De vários musicais Um talento nato Que hoje nos encontramos Estamos numa festa Uma pessoa queridíssima Você já trabalhou muito com a Isabelita Você é amiga de quantos anos? Isso Boa noite Gente carioca Boa noite a você Não podia deixar de faltar O aniversário de Isabelita Que é uma pessoa que eu amo de paixão São mais de 30 anos de amizade E não posso De onde ela faz o aniversáriozinho dela Eu estou E ainda mais que é 70 anos Não é sempre que a gente faz 70 anos E eu gosto muito dela E é isso aí Adorei te ver Tá Um show já para anunciar para a gente? Não, não Ainda não Estamos em projeto ainda Uma curta metragem Ainda estou Vendo como vai ser Sua biografia não? É biografia Isso Bacana Isso, entendeu? E aí estou vendo os projetos Como é que vão ficar E é isso aí Tá meu amor? Muito obrigado pelo carinho Mostrar sua roupa pode? Hein? Mostrar seu vestido hoje? Mostrar um pouco a roupa O modelito sempre é bom, né? Eu sei Tá emocionada hoje? Muito feliz Muito feliz porque aqui tem uns amigos Aqueles amigos de verdade De 30, 40 anos Entendeu? Eu tenho gente aqui Que me ajudou a pagar Uma prestação do meu apartamento Que hoje sou proprietário Então tudo isso é muito gratificante Você imagina ter a benção De Xane de Castro Uma divina diva Entendeu? A mãe de Bonique Eva A Xuxu Maravilha A tradicional da Karen Miranda A Betty Susana E o Rossi Esquenazio Uma jornalista Que me levou Para a revista Amiga Foi a primeira Dragon Queen Que escreveu Entendeu? Em uma revista Do nível da revista O Esquenazio De Vila Isabel Para o Jeito Que Alhoca Eining sebelum da R xu Deùng da BR allá Da como é Série Ademora Bendiga Diga 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 ! Diga 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 Diga